A sessão solene de posse do novo ministro foi realizada no plenário do STM A cerimônia contou com a presença de autoridades do Judiciário, das Forças Armadas e do Ministério Público da União O general Farias teve o nome indicado pela presidente Dilma Rousseff e aprovado pelo plenário do Senado Federal em fevereiro Antes disso, já havia passado pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado onde também recebeu aprovação e foi elogiado pela atuação na carreira militar Marco Antônio de Farias é oficial do Exército desde 1974 Ao longo dos anos concluiu vários cursos superiores e de pós-graduação e acumulou experiência na área da Justiça Militar Eu espero poder contribuir com a experiência adquirida em quase 50 anos de serviços prestados ao Brasil contribuir para o fortalecimento das instituições, especialmente das Forças Armadas O novo ministro assume a vaga do general de Exército, Fernando Sérgio Galvão, que se aposentou em dezembro do ano passado Eu não poderia deixar o cargo em melhores mãos do que as do ministro Farias O general Farias era até recentemente o comandante logístico do Exército Brasileiro Ele é um profissional da mais elevada Exército, reconhecido por todos pela sua competência pelas suas qualidades morais, profissionais e pela sua rigidez na defesa dos princípios basilares das Forças Armadas que são justamente a disciplina e a hierarquia e que ele vai ter uma participação muito efetiva aqui na defesa desses mesmos princípios Obrigado! Obrigado! Obrigado!